A dor, a sol, se faz o lar da gel Se tirou, se morreu, se derrubou no chão Seja saco, me peguei, me cheguei de mim Pode chorar, a ver se não tá sentindo A fechada, a guerra, a salva do meu Achar dinheiro, que te ensinou, que eu não sou A fechada, a guerra, a salva do meu E vou soltar, vou soltar, vou soltar Vou soltar, vou soltar, vou soltar Vou soltar, vou soltar, vou soltar A dor, a sol, se você não está sentindo E vou soltar, vou soltar, vou soltar A guerra, a guerra, a guerra, a salva do meu Achar dinheiro, que te ensina A fechada, a guerra, a salva do meu E vou soltar, vou soltar, vou soltar Vou soltar, vou soltar A glória passou, você de novo, você não sabe Pode chorar, olha a minha, que tu vai fazer tudo Acerca, faz a raiz, faz barulho, faz a tinta, encheu Apenciam, a cana, nos 44 minutos, não se ilumina Apenciam, numa man Access debtors honrar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL